E para reforçar o enfrentamento ao racismo e ao preconceito no país, o governo federal conta com o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. 93 cidades já aderiram. O Sinapir é um instrumento fundamental para garantir políticas de promoção da igualdade racial em todo o país e superar o preconceito e as desigualdades étnicas. Mas para que essas políticas cheguem a quem precisa, é necessária a adesão de estados e municípios, como a cidade maranhense de Afonso Cunha. A importância da adesão é você levar para o seu município ferramentas que vão promover ações e fortalecer as nossas campanhas de igualdade racial. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos iniciou uma campanha nacional para incentivar estados e municípios a aderirem à política pública. O Estatuto da Igualdade Racial institui o Sinapir como uma das principais ferramentas para a promoção da igualdade racial e enfrentamento a toda forma de discriminação, racismo e preconceito. Com adesão ao Sinapir, o município pode ter acesso a vários benefícios, entre eles a capacitação de gestores públicos em políticas de promoção da igualdade racial executada pelo Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento e concorrer à bonificação de até 50% de pontos nos editais anuais da Secretaria Nacional de Promoção da Igualdade Racial. O papel do gestor de promoção da igualdade racial é essencial, uma vez que possibilita a operação do sistema respeitando a regionalização cultural do nosso país.